Uma questão muito interessante, ela diz o seguinte A figura abaixo representa um recipiente cônico com solução aquosa de hipoclorite de sólido a 27% O nível do cilímetro tem 12 cm de altura Para o preparo de um desinfetante, diluiu-se a solução inicial com água até completar o recipiente, obtendo-se a solução aquosa do hipoclorite de sólido a 8% Esse recipiente tem altura H em centímetros, equivalente a Minha gente Bem simples Para essa altura de 12, nós temos 27% Para a altura H, nós teremos 8% Então olha só o que eu vou fazer agora O volume do hipoclorite de sólido, antes de ser aluído, era 27% do volume do cone, de altura igual a 12 27% para a altura 12 Após a diluição, o volume do hipoclorite passou a ser 8% do volume do H do cone Então vamos comigo Para uma altura de 12 cm, temos 27% do volume Para uma altura H, temos 8% do volume Ok? Então como é que a gente vai fazer? 27% do volume inicial é igual a 8% do novo volume Gente, está sendo dito ainda 27% para uma altura 12, e 8% para o novo volume Então o que a gente faz? 27 sobre 100, 100 de V, é 8 sobre 100 de VH Então 27V é igual a 8VH Então VH sobre V é 27 sobre 8 Ou seja, o volume total do cone Dividido pelo volume dessa primeira parte Está na relação o que? 27 para 8 Então você entendeu? Você entendeu? Você compreendeu o que está acontecendo? Então vamos lá, o pessoal do telemáter está fazendo ligações o tempo todo Fica atento a isso aí Então 27% do volume inicial é igual a 8% do novo volume VH Então 27V é igual a 8VH VH sobre V é 27 sobre 8 Ok? E agora, gente, nós vamos estabelecer uma relação que já foi vista lá em pirâmide Na aula de pirâmide, a gente estabeleceu uma relação Entre os volumes de um cone menor e o volume do cone maior Então que relação é essa? Bem simples Ó galera, o volume total relativo à altura H Dividido pelo volume menor relativo à altura 12 É proporcional a essas alturas ao cubo Pode ligar, telemáter Pode ligar Então ó, volume VH dividido por V 27 sobre 8 É igual a altura total dividido por 12 ao cubo Então como é que a gente faz aqui ó H sobre 12 Você compreendeu, né? A relação dos volumes? De novo, ó Volume todo dividido por V É igual a altura toda dividido por 12 ao cubo Então ó, H sobre 12 é 3 sobre 12 Então H é igual a quanto? Dezoito centímetros Gente, o que foi que eu fiz com esse cubo? Passei raiz cúbica Quanto é a raiz cúbica de 27? 3 Quanto é a raiz cúbica de 8? 2 12 vezes 3, 36 é igual a 2H, H é igual a 18 A altura é 18 Minha gente, preste bastante atenção Essa questão anterior Essa questão que nós estamos fazendo Ela está relacionando altura com volume Altura com volume Então como é que funciona isso? Como é que funciona na prática isso em matemática? Talvez você esteja com dificuldade de compreender essa relação cúbica Então vou explicar o que é que acontece A altura é medida linear E o volume é medida cúbica Então se você divide os volumes A relação desse lado tem que ser ao cubo Para ficar com a mesma unidade Então eu vou dizer que 27 sobre 8 é H sobre 12 ao cubo Quando você resolve Esse cubo passa para o outro lado como raiz Raiz cúbica de 27 3 vezes 3, 3, 3, 3 Raiz cúbica de 8 2 vezes 2, 2 Então calculando H, 18 centímetros Entendeu, meu irmão? Questão maravilhosa Fica de olho nela aí Fica de olho nela aí Fica de olho nela aí